Duda, vem aqui na sala ver o que Davi fez, Duda. Duda, vem aqui na sala ver o que Davi fez, Duda. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Duda, nada, Duda, o que é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, ti, bum, Duda, vai, Marlinha, Duda, vai, Marlinha. E a minha mãe não pôde vir.